Corpo de Linho Corpo de Linho Corpo de Linho Minha raiz de pino verde Meu céu azul tocando a serra A minha mágoa e minha sede O mar ao sul da minha terra É trigo leiro, é além de queijo O meu país neste momento O sol o caíba Vendo o beijo Seara lá o caíba Minha palavra de tal O sol nascente Meu madridal, madrugada Amor, 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 amor Em cada espinha Espelhada Olhos de amêndoa Cisterna escura Onde o céu tem A desventura Olhos de amêndoa Olhos de amêndoa Olhos de amêndoa Tanta perdida Tanta encontrada Oh, minha terra Minha aventura Vasco de amêndoa Minha terra Minha aventura Minha aventura Por mim perdida Por mim achada Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Obrigado.